Pra que tentar fugir da longe de mim? Pra que tentar fugir em outra direção? Pra que deletar pelo longo da sua agenda? Você não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim que eu me chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço o seu nome, amor Eu não vou negar, eu não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Não vou negar, não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Pra que tentar fugir pra longe de mim? Pra que tentar fugir em outra direção? Pra que deletar pelo longo da sua agenda? Se não consegue me tirar do seu coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que eu ouço o seu nome, amor Eu não vou negar, eu não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Não vou negar, não vou mentir Pois o amor que sinto não dá pra fingir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Vem ficar pra sempre aqui perto de mim Vem ficar pra sempre aqui perto de mim